E aí galera, sou eu, o Ricardo, na agência Rotas do Mundo. Tô aqui ó, na casca danta. Galera, olha a quantidade de água que tá caindo. O trem aqui tá feio, mas feio mesmo. Então se ó, tá difícil até de filmar pra mostrar pra vocês, tanta água que tá caindo aqui no trem. Certo? Dá uma olhada lá no poço pra vocês verem. Então, Rotas do Mundo na área, casca danta, mas tá chovendo demais, véi. Então, muita água, não tem jeito de nadar, mas nós estamos mostrando mais uma vez pra vocês aí, casca danta. Rotas do Mundo, galera. Tá? Então entra em contato com a gente, continua seguindo a agenda no YouTube aí. Valeu galera, casca danta. A mãe das cachoeiras da canastra. Essa é a mãe. Eu vim tomar bença, galera. Essa é a mamãe da canastra. Valeu!